22 de agosto de 2011, São Paulo, capital. Eugênio Bozola chegava em casa da academia e não imaginava que seu apartamento já tinha se transformado em filme de terror com seu amigo, o modelo Murilo Rezende, sem vida em seu quarto. Na sala, Lucas Rossetti esperava por Eugênio com a mesma faca que ceifou a história de Murilo. Nesse encontro marcado e macabro, apenas um conseguiria sair inteiro e não seria Eugênio. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Meu amor, chegou a hora de a gente pedir, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, assim a gente constrói, né, Odete? Ah, e comente, gente, eu esqueço de pedir pra comentar, comentar super importante. É esse engajamento que faz as coisas existirem, inclusive o canal Odete Reutemann, eu e você, aqui juntos em mais um Caso Comentado. Odete com suas garras que o pai Aruaí não corta. É, tem que cortar sim, né, filha? Tem que cortar. Esse microfone tá feio aqui, hein? Por aqui. Faz uma verruga. Será que melhorou? Esse é um caso que mexeu demais comigo. Comigo, com os meus amigos, a época aconteceu em 2011, em São Paulo, e aconteceu no meio onde todos nós da área gay, da área LGBTQIA+, convivíamos. Eram anos diferentes, eram anos que pra gente que estava vivendo ali 2011, aquela década de 2010, parecia ser uma década ainda mais segura, uma década sem mais aqueles crimes que a gente via sempre pela história, com o aparício Basílio, com o maníaco do Trianon. A gente começava a acreditar que essa grande maldade estaria sendo deixada um pouco fora, porque uma vez que nós estávamos deixando de ter que viver em guetos e viver escondidos, a gente passava a ter mais segurança. porque muitos dos crimes acontecem quando as pessoas não querem ser o que elas são para os outros, elas se escondem. Felizmente, depois desse caso, ainda teve serial killer soroca entre Paraná e Santa Catarina, mas que vem ao encontro disso que eu tô falando, ele procurava pessoas que se escondessem, ele procurava pessoas sempre muito discretas, onde ser gay era ser um problema. Lá em 2011, quando esse crime da Oscar Freire acontece, acontece dentro da casa da pessoa, dentro da casa da vítima. Eu não conhecia o Eugênio, não conhecia o Murilo, mas nós nos transitávamos com certeza. Eu sei que o Eugênio frequentava os mesmos lugares que eu e o Murilo também, de certa maneira, porque os lugares passaram a ser modernos, não eram mais só segmentados, não existia mais uma área onde teríamos que viver ali somente entre nós. passávamos todos juntos, o Murilo era modelo, então com certeza passeava pela São Paulo Fashion Week da vida, que todo mundo se frequentava. E eu lembro que nós todos ali, naquele momento, naquele conforto de achar que estávamos mais em paz, vem um baque muito forte, principalmente porque foi o primeiro crime ligado às mídias sociais que patinavam. Já tínhamos o Twitter, já tínhamos ainda o Orkut, mas o Facebook começava a tomar corpo e forma. Até o Instagram já estava acontecendo. Mas ainda não existia para a gente aquela necessidade de se tomar mais cuidado nas mídias sociais. As mídias sociais ainda eram muito... Não era uma extensão da gente, mas era uma coisa meio distante ali. A mídia social, ali é o mundo online, aqui eu sou o mundo real. E uma falsa sensação também de que se eu te conheço pelo Facebook, aquela coisinha Friends, aquela pastinha Amigos, realmente teria sentido na sua máxima tradução. O que não é verdade, nem se você conhece a pessoa, muito menos se você não a conhecer. E esse crime da Rua Oscar Freire, como ficou conhecido, porque, vou falar da rua, mas até, mas assim, ela ficou, é impressionante. O endereço CEP ficou mais famoso que as vítimas e mais famoso até que o autor, né? Por exemplo, você tem o caso de Suzane von Richthofen. Você tem o caso de Isabela Nardone. Você tem a Suzane, a autora, se torna mais famosa que as vítimas. A Isabela Nardone toma o corpo maior da história e ela se torna o símbolo dela mesma. No caso da Rua Oscar Freire, a rua ficou maior e mais, é o CEP, né? Como o caso da Rua Cuba. Tem algumas coisas que tomam uma notoriedade por terem acontecido onde aconteceu. E o que aconteceu foi um crime de uma barbaridade e de uma, de um prazer ali colocado, quando você começa a analisar, que você vê o ódio, né? Como fogo de tudo isso. E esse caso caiu muito forte em agosto de 2011, dia 22 de agosto de 2011, quando era aniversário de uma das vítimas, ou pós-aniversário de uma das vítimas. E como eu sempre gosto, eu gosto de começar contando quem partiu. E eu acho, porque eu acho que é mais digno dar a primeira cadeira, o primeiro, por favor, entre, para quem é importante na história, para a vítima. Não é a vítima, são as vítimas. São duas pessoas e também um endereço. Vou pegar um endereço rápido para explicar. Tudo acontece no apartamento na Rua Escafreire. Para quem não conhece São Paulo, a Rua Escafreire é a rua mais fashion que tem, ainda mais em 2011, quando realmente o Escafreire não tinha ainda Shopping Cidade Jardim da Vida, o Shopping Guatemi mesmo tinha lá suas lojas já chiques, mas não era tudo como está agora, com tudo, né? Aquelas coisas todas, aquelas marcas que você passa na vitrine, a sensação que você tem, que você tem que deixar a chave do seu carro para levar uma bolsa, ou o Shopping JK, esses símbolos de luxo e riqueza da cidade de São Paulo. E ele era muito concentrado na Rua Escafreire. A Rua Escafreire era sinônimo de moda, de abastados, de dinheiro, de lojas caras. Não tinham ainda restaurantes como tem hoje, tinha lá o Quatrino, uma coisa ou outra, mas não era uma rua além das lojas, era uma loja de compras, uma loja de compras chiques. E a gente encontra a partida 25 de março e o Braz, para quem não tinha o dinheiro para pagar os preços da vitrine, você podia ir lá e muitas vezes as lojas daquele lugar é que forneciam e fornecem ainda para essas marcas só colocarem seus labels ali, suas etiquetas e venderem 700 vezes mais caro. Mas, por que é que fala do Escafreire? Porque a Rua Escafreire, ela se tornou esse símbolo, até nacional, a época de uma coisa muito incrível, muito internacional, muito... Somos, estamos dentro do mundo do consumo, temos a Rua Escafreire. Mas a Rua Escafreire não é só isso, a Rua Escafreire é uma rua muito grande, é uma rua que começa lá em Pinheiros e termina nos jardins ali, na Lâmina da Casa Branca, se eu não me engano, é ali, ela termina na Lâmina da Casa Branca. Ela morava na parte da Rua Escafreire, que chama a Rua Escafreire, na parte aqui, antes da Rebouças, na parte mais residencial. Na época, então, era só prédios residenciais mesmo. Hoje já está se mudando, tudo em São Paulo está mudando, mas essa parte ficou muito o Roscafreire, muita gente acha que era em cima, sei lá, da Tiffany, que tudo aconteceu. E não foi, foi na parte aqui, antes, o CEP é bom, mas é o CEP de Pinheiros, não é o CEP dos Jardins. É antes da Rebouças que acontece esse crime. Mas, como ali, a Rua Escafreire também pegou muito forte, nada com uma grande manchete, casal gay, isso aí é muito assim, casal gay morre na Rua Escafreire. Não é um casal, e foi na Rua Escafreire, mas foi na Rua Escafreire de Pinheiros. Dito isso, colocado um pouco essa geolocalização, vamos às pessoas que realmente importam, vamos aos nomes que realmente acontecem. Murilo e Eugênio, primeira coisa, eles não eram casal, e não tem problema se fossem também, mas é que eles não eram, e muitas vezes se colocou. O Eugênio Bozola era um homem de 52 anos, analista de sistemas, era o homem mais velho, era o dono do apartamento, e por várias pessoas que eu conversei, que conheci um pouco o Eugênio, me falam que ele era muito, muito gente boa. Eu tentei muitas vezes entrevistar amigos do Eugênio e do Murilo, cheguei a conversar com uma ex-namorada do Murilo, que chegou a marcar comigo uma entrevista e acabou dando pra trás na hora. Eu não entendo o porquê. Eu não sei se as pessoas, elas têm mais problema de falar de alguém que partiu por um crime, ou de um amigo gay que partiu por um crime, ou de um ex-namorado que estava envolvido num crime gay, que partiu por um crime ligado a alguém. Eu sinto ali um pouco de, ou de vergonha, de quem não quer falar, ou de, ai, melhor me misturar nisso. Diferente de crimes heterossexuais que os amigos chegam. Eu fiquei um pouco, eu não falo pelo Eugênio porque eu não o conhecia, senão eu estaria aqui contando toda a história dele com o maior brilho nos olhos, porque meu amigo é meu amigo. Mas, ok, eu conversei com algumas pessoas que me relatam que o Eugênio era um cara muito legal, muito gente boa, cara de coração muito aberto, o que inclusive faz com que ele determine a sua própria morte. Eu sempre falo de construção de assassinos, o quanto você pode fustigar tanto uma pessoa ao ponto de um dia ela levantar e te matar. Mas também o quanto que a gente abre as portas para os vanqueiros. O quanto a gente acha que todo mundo é como a gente... O quanto a gente não pode... Tem uma frase que eu já esqueci de como é essa frase direito, mas é mais ou menos assim. A gente não pode se moldar pelo nosso próprio molde, né? A gente não pode medir o outro pela minha própria régua. O fato de eu não ter esse desejo, esse olhar, não significa que o outro, para quem eu estou abrindo a minha porta, não tenha. E essa quase ingenuidade de relações próximas fez com que o Eugênio não só abrisse a porta, como colocasse o fim da sua própria história dentro do seu carro e trouxesse para São Paulo. Vou entrar como é que tudo acontece, mas é o Eugênio que liga a morte dele e a morte do Murilo. O Murilo era um modelo muito bonito, o Murilo Rezende. Ele já estava super despontando. Falei com umas pessoas que trabalharam com ele, até... Acho que era da Blue Man, se não me engano, a marca do lançamento de uma sungas. Ele tinha feito um catálogo deslumbrante. Era um modelo que tinha tudo para ter estourado muito. Ele já estava em ascensão forte. Ele tinha vindo do Rio. Ele foi Mr. Piauí, mas eu não consegui achar onde ele nasceu. Não agora, aqui para falar. Eu achei que isso não ia ficar postergando demais. Mas ele foi Mr. Piauí. Se ele é do Piauí, não sabemos, mas que ele representou o Estado, inclusive naqueles Mr. Universo, e representou. Mas ele estava morando no Rio de Janeiro. Porque, inclusive, o Rio era muito forte também em moda. E ele estava lá modelando. E o Eugênio e o Murilo, me falam que eles se conheceram, inclusive, em umas boates mais modernas. Não tiveram caso. O Eugênio apenas simpatizou muito com o Murilo. O Murilo ficou amigo do Eugênio. Ah, mas o Eugênio tem 52 anos. O Murilo tinha 21 também, igual o... Desgraçadinho lá, que fez tudo. É, o Murilo tinha 21, igual o Desgraçadinho, que fez tudo. Ah, eu não entro nessas histórias, gente. Eu tenho amigos de 20 anos e amigos de 89, entendeu? Eu acho que a amizade a gente faz o que quiser. E amor também, porque você namora quem você quer. E quem você pode segurar no amor. Não é o fato de uma pessoa ser mais nova ou mais velha que vai te garantir. Porque tem gente que vai te matar com a mesma idade que a tua. Então, isso é ridículo falar. Ah, mas também, né? Pega um menino de 21 anos. Como se você pegar alguém da sua idade e vai te garantir. Ó, tá assinado aqui. Você tem uma idade, você não pode me matar. Hum, vai matar, vai. O Lucas, que é o assassino, ele mataria com 30. Só não matou porque foi preso. Né? Vai saber. O Murilo, e o Eugênio se conhecem, e o Eugênio oferece para o Murilo. Ele falou, Murilo, você quando vier para São Paulo, você não quer ficar no meu apartamento? Porque o apartamento do Eugênio, ali na Rua de Cafreiro, era um apartamento com tamanho bom. Tinha mais de um quarto, acho que eram dois quartos. E, ou dois ou três, acho que eram dois quartos. E o Murilo aceitou essa oferta para não ficar gastando dinheiro com hotel, gente. Além de tudo, eles se davam bem. Como, nem roommate, né? Como visita na casa de um amigo. E o Murilo veio para São Paulo porque ele estava fazendo alguns trabalhos aqui, desde, eu acho que podia estar chegando o Fashion Week, porque isso acontece em agosto. E ele estava na casa do Eugênio. Então o Murilo estava ali, habitando a casa, a casa é do Eugênio. O Murilo é uma visita do Rio de Janeiro, um amigo dele, um modelo muito lindo, que morava ali com ele, ficou ali, não estava morando, estava de visita na casa do Eugênio por um tempo. E o Eugênio vai para a sua cidade natal. Porque, inclusive, estava chegando seu aniversário. Ai, que tristeza, Eugênio, Eugênio. E ele acaba viajando e é lá nessa viagem que a gente vai conhecer o ser do mal da história, o Lucas. Aqui que eu digo que foi o primeiro crime, assim, ligado à mídia social dessa maneira. O Eugênio, quando chega lá em Itapé, Igarapava, ia falar Itapé. Quando chega em Igarapava, no interior de São Paulo, ele já tinha ali se conectado com o Lucas Rossetti. Ele tem mais um sobrenome, qual que é? Vamos falar o sobrenome todo. É Lucas Sintra... Nossa, Rossetti é... É Lucas Sintra Zanetti Rossetti. Quer dizer, ele era conhecido como Lucas Rossetti, de 21 anos. Eles se conheceram pelo Facebook. Os dois em Igarapava. Fica a mais de 400 quilômetros de São Paulo. Ali deve ter começado uma conversa. A gente não tem as conversas que foram feitas entre os dois pelo Facebook. O que a gente vai ter são alguns tweets que o Lucas coloca, que eu vou entrar daqui a pouco, para falar do perfil ordinário dele. O Eugênio se encanta. Deve ter se encantado com o Lucas, gente. Vamos encarar os fatos. Deve ter se encantado com o menino lá. Eu vi uma sua dele e não entendi por quê, mas ok. Ele se encantou. Menino novo e tal. E ele promete... Ele promete. Ele fala com o Lucas. Ele pega... Ele fala para o Lucas que... Se o Lucas queria ir para São Paulo. Porque, inclusive, estava chegando o dia do aniversário do Eugênio. Que é 22 de agosto. Ou 21 de agosto. Isso com o Eugênio lá em Igarapava. Igarapava. O Eugênio lá em Igarapava pergunta para o Lucas se ele quer vir para São Paulo, uma vez que... Tem duas coisas. Um que vai ter um jogo de algum time que o Lucas gostava, não sei qual que é. E o outro que seria o aniversário do Eugênio. Se ele queria passar uns 15 dias em São Paulo. O Lucas aceita esses 15 dias para vir para São Paulo. Ele só não sabia, Eugênio, que o Lucas tinha decidido que ele não iria mais sair de São Paulo. Para o Lucas, era grande oportunidade de deixar o interior e vir para a capital em grande estilo. Porque, afinal de contas, vai ficar em um lugar bom. Sem pagar um centavo. Com meio um sugar daddy da vida que vai lhe proporcionar uma vida muito interessante que ele viveu esses 15 dias. Só que o Lucas vai se revelar. O fascínio da que ele se revelou aos poucos. Isso vai irritando, principalmente o Murilo e o Eugênio também. Mas o Murilo já estava muito mais ligado. O Lucas vem para São Paulo. O Lucas, segundo dizem. Ele era assistente financeiro e administrativo. E parece que estaria cursando direito. Mas tudo bem. E aí? E querem dar isso um ar o que? Está vendo? Menino é um menino bom. Queria fazer umas festas lá em Gabarapava para ganhar uma grana? Ok. Então, beleza. Mas e aí? Isso não vai mostrar dele um assassino. Ele é. E o Lucas vem para São Paulo. Com o Eugênio. Inclusive, ele começa no Twitter a marcar... Estou chegando em São Paulo. O primeiro Twitter dele que mostra a chegada dele em São Paulo é no dia 14 de agosto. Ou seja, ele mata no dia 22 de agosto. Ele chega na capital paulista no dia 14, 12 dias antes. Se ele premeditava matar, a gente não tem como comprovar. Mas o Lucas tem tweets marcados nele, colocados dias anteriores. Como, por exemplo, ele escreve assim. No dia 28 de julho, ele diz que ele não é gay. Ele escreve. Eu não sou gay. Do nada a pessoa escreve assim. Eu não sou gay. É porque ele põe um tweet antes falando assim. Twitter é coisa de gay. Aí ele fala. Eu não sou gay. Aí em seguida ele fala. Eu sou um espião. Porque então ele já estava conversando com o Eugênio ou com algum outro cara. Ou ele estava se relacionando com algum outro cara. Aí ele escreve que pra mim é o tweet mais óbvio do que é... Aí pode ter a tal da premeditação um pouco de vou sacanear essa... Vou sacanear essa bicha velha. Sabe assim? Que é mais ou menos... Ele escreve assim. Ainda bem que homofobia não é crime. Ele escreve isso. O Twitter dele está aberto até hoje. Eu estou passando aqui. O Eugênio não leu o Twitter. Não leu o... Não entrou lá no perfil do menino. O Twitter nem era muito usado no Brasil. Também como até hoje não é a grande mídia social brasileira. Ela é a terceira. Depois do Instagram, acho que se bobear. Quarta. Porque acho que até o Facebook deve estar na frente. Ele segue pra São Paulo, vai pra casa do... E aí ele começa até no Twitter dele falando... Ah, agora estou chegando no jogo. Estou vendo o jogo. E ele, às vezes, põe no Twitter também assim... Nossa, por que eu não vi o preço antes de comer? Agora a conta vai vir uma nota. Isso começa a me trazer elementos do tipo... Será que o Eugênio começou a não querer mais pagar tudo pra ele? Porque ele ali recebeu uma certa raiva de ele falar... Pô, que conta é essa? E o último tweet desse garoto é no dia 22 de agosto. Provavelmente após tudo que ele fez, que eu vou contar. Onde ele diz assim... Parabéns pra mim. Ou seja... Ele se parabeniza pela atrocidade que ele deixou naquele apartamento. Dias antes, o Murilo começa, inclusive, a conversar com uma namorada dele ou uma ex-namorada dele no Rio de Janeiro por torpeda. Lembra, gente, torpeda? A gente tinha que ficar apertando a mesma tecla três vezes pra dar a letra. Ai, coisa infernal. Até um celular Nokia dele pequenininho. E ele escreve pra namorada dele assim... Ele começa a reclamar do menino aí, do Lucas. Até essa pessoa com quem ele conversa fala... Muda daí, vai pra outro lugar. Ele fala... Vou pensar, vou procurar. Ele fala... Olha, estão sumindo... Meu perfume sumiu. Tem camiseta minha que sumiu. Ele começa a relatar para a namorada coisas que ele percebia que estavam sumindo de dentro do seu quarto. Aquilo estava irritando o Murilo, inclusive. E no dia que vai tudo acontecer, ele ainda escreve pra namorada... Eu não estou me sentindo muito bem. E a gente vai entender o que foi. Durante esse período que o Lucas fica no apartamento, ele vive como um bom vivã. Não faz nada, vai no máximo na academia, fica o dia inteiro de perna pro ar, fica andando pelas carfereiras da vida, brincando de... Ai, sou rica. Me dê o seu cartão de crédito, estou aqui, meu amor. O Eugênio começa, inclusive, a parar. E aquela situação com o Murilo assumindo coisas... Inclusive, já deviam estar assumindo coisas do Eugênio. Começa a dar um transtorno ali dentro daquela casa. O Eugênio pede para o Lucas ir embora. Você acha mesmo? Que o cara que está com a vida ganha, vai querer deixar de ter a vida ganha? Até porque ele veio pra isso. Naquele período, tinha o aniversário ainda do Eugênio. E ele fala, ah, então, Lucas, a gente vai ter meu aniversário, depois, né, vaza, cai fora. Agora, eles vão, eles vão aqui na Pizzaria do Brás, de Genópolis, aqui na, acho que na Sergipe, na Alagoas. É muito doido, né? A sensação que eu tenho é que eu cruzei com eles, assim, num hits da vida, num esporte e tal. Aí eles vêm pra uma pizzaria aqui, na Pizzaria do Brás, aqui de Genópolis, e comemoram o aniversário do Eugênio. Depois eles vão pra uma boate da época, a boate gay mais bombada, que era The Week, e eles ali festejam o aniversário do Eugênio. O Eugênio e o Lucas voltam pra casa. Não se tem uma confirmação, ninguém viu nunca o Eugênio e o Lucas se beijando. Nunca ninguém viu os dois de namorinho. Então tem gente que garante, assim, o Eugênio não estava namorando esse menino, o Eugênio só estava ajudando esse garoto. O Lucas, depois de tudo, fala que o Eugênio tinha prometido pra ele que ia arranjar um emprego pra ele, pro Lucas. Mas ninguém nunca soube disso, nem um amigo próximo do Eugênio ouviu falar disso. Ninguém nunca conversou sobre isso, nunca foi dito, ah, eu vou arranjar um emprego pro Lucas. Agora depois você fala o que você quer, né, até pra apaziguar a sua pena. O Lucas e o Eugênio voltam pra casa, tudo bem, ficam ali, no dia seguinte caem fora. Nesse dia que tudo acontece, dia 22 de agosto de 2011, e 11, o Eugênio chega da academia e já encontra dentro da casa dele o horror que é o Murilo morto e o Lucas esperando por ele com uma faca. O que acontece antes? Lembra que eu te disse que o Murilo comenta com essa namorada por torpedo, falando que ele não está se sentindo muito bem, que ele está se sentindo um pouco tonto? O Lucas colocou alguma coisa na bebida do Murilo, que não foi reportada nos laudos, que teria deixado o Murilo mais tonto. Por quê? Porque o Murilo era um homem muito forte, ele era um modelo muito alto e muito sarado. Então ele era um homem muito forte. Tombar com o Murilo seria difícil pro Lucas, que era um cara mais baixo. Então ele, primeiro, ele dá uma dopada no Murilo. Provavelmente o Murilo já estava de olho nesse cara irritado, que esse cara aí estava mexendo nas coisas dele. Parece até que ele poderia ter entrado e ter visto o Lucas no quarto dele, mandou ele sair, e o Lucas já estava meio tonto. e o que acontece é que o Lucas se cabafedeia ele na faca. É no ódio, na facada. Facada é a faca de cozinha, é normal. E ainda coloca um saco plástico na cabeça do Murilo. Provavelmente por conta dos últimos barulhos. Tem muita gente que faz isso por conta dos últimos respiros da morte. O cara já morreu, mas tem o ar saindo. É um barulho horroroso. Tem gente que põe esse saco pra abafar, pra não ouvir. O fato é que o Murilo é encontrado no quarto dele com muito sangue e com esse saco plástico na cabeça. Quando o Eugênio chega, o Lucas vai pra cima do Eugênio. O Eugênio vai contra a luta. E parece que tem muito barulho no apartamento nessa hora. Vizinhos ligam para o porteiro falando do barulho. O porteiro não liga pro apartamento. E tem gente muito, a gente reclama, uma vez, o que tá acontecendo, esse barulho, esse barulho, e o barulho cessa. Por quê? Na briga lá em cima, o Lucas consegue dominar o Eugênio. Tanto que tem marca, tem a mãe do Lucas, mas ele tava com a mão cortada, você vê que é defesa. Não, a mão cortada dele é a própria faca que desceu e cortou. Não vem, não, não, não. Porque o Lucas tentou colocar a culpa toda no Eugênio. Como o bom covarde que é. O barulho cessa, porque ele dominou o Eugênio, escavá-fedeu ele na faca também. E aí os vizinhos ligam por um segundo motivo, um cheiro de queimado. que ninguém sabia de onde vinha esse cheiro, e o cheiro também dá uma cessada. O que é esse cheiro de queimado? O Lucas, pra tirar vestígios, ele põe fogo na roupa que ele estava usando, na lavanderia. Ó, que menino, ele precisou ter posto fogo no prédio. Pega uns objetos de valor que ele já tava de olho, pega o carro do Eugênio e te aburte, cai fora. Presta atenção nesse tweet que o Lucas publica no dia 7 de agosto de 2011, ou seja, dias antes de todo o crime. Ele escreve, meu carro chega dia 25 e eu vou atropelar muitas pessoas nessa cidade desgraçada. Ou seja, no dia 25 de agosto ele teria um carro. Que carro? Só podia ser o carro do Eugênio. No dia seguinte, de manhã, chega a faxineira da casa, ou a empregada da casa, e encontra aquela cena de horror. Com um detalhe terrível. O Lucas, muito da mente diabólica, ele pega o sangue das vítimas e escreve na parede PCC. Não. Ou ele escreve PCC ou ele escreve CV de Comando Vermelho. Escreve um dos dois. Pra dizer que o Murilo e o Eugênio, pra chegar pra polícia e falar, olha, o que aconteceu foi o seguinte, o PCC e o Comando Vermelho queriam matar eles. Ô Lucas, meu querido, primeiro, é assim, termina a faculdade de Direito, lê um pouquinho mais, lê um pouquinho mais de documentário, entenda que o PCC e o Comando Vermelho não vão sair por aí entrando apartamento de duas pessoas e botando sangue na parede. E por que, Lucas, minha vida, o PCC quer matar os dois? Ajudação é o quê? Assim, é de uma infantilidade. Mas que bom que ele infantilmente fez isso, porque aos 21 anos já pegou uma cadeia, né? E vai ficar lá por bastante tempo. Ô Lucas, caiu fora, a empregada chegou, viu aquela cena, ela te liga pra polícia. A polícia não era quem. Entrou e falou, ai, PCC e Comando Vermelho, beijo pra você. Quem que está querendo fazer de conta pra mim vai me apontar exatamente pra quem fez isso. Conversam com os vizinhos, conversam com o zelador, com o porteiro, e eles explicam. Estava morando no apartamento, mas um garoto, o Lucas. Que Lucas? Ah, o Lucas, ele saiu com o carro, hoje de manhã, porque ele ainda fica no apartamento, não é que ele sai, vai embora. Ele saiu com o carro, é um pouco antes da empregada também chegar. Ele pega, e pega as caminhões de segurança e vem o carro. Fala, filho, ele foi embora pra onde? Me fala. Foi embora pra cidade dele. Por onde ele passou? Por pedágio. O pedágio fotografou. Fotografou a polícia, catou, esse cara tá indo ali. Foi atrás do carro. E esse Lucas ainda bate o carro. Tenta chegar na cidade dele, e ainda tenta vender o carro, não consegue, batido todo. Escondem o carro dele. O Lucas se escondeu na casa de duas irmãs, e ele foi pego. Pego, ele começa ali um novo teatro. Diz o Lucas que ele era um fugitivo, na verdade, de, que ele era uma vítima. Por que que ele era uma vítima? Por quê? Quando ele, Lucas, chegou em casa, ele foi abordado pelo Eugênio, porque o Eugênio já tinha matado o Murilo. E ele foi pra cima do Lucas, e o Lucas foi se defender e matou o Eugênio. Falou, meu Deus, o que que eu faço? Não sei o que fazer, mato o Eugênio, ponho fogo nas minhas roupas, escrevo o PCC pelas paredes, ou comando vermelho, ou CV, roubo umas coisas, entro no carro, porque já tem um carro, já tem umas coisas, já que ele ia me matar, pego umas coisinhas dele que eu tô precisando. Pego até o perfume do Murilo, e ó, paf, te vou pra casa, porque eu sou uma vítima. Ele só esquece, tem esse tema que sabe que o Lucas tava lá, quem chega por último é o Eugênio. É assim, ele, inteligência é algo da qual esse Lucas passou longe. E ainda bem, porque assim ele foi pego. Assim não teve crime perfeito. só que ele tenta o tempo inteiro colocar ainda a culpa no Eugênio. Sendo ele, só que isso cai. Essa parte do homicídio cai. O Lucas, então, é colocado como latrocida. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A coisa que um bandido menos quer é ser um latrocida. Ele quer ser um homicida, mas ele não quer ser um latrocida. Explicado pra mim, inclusive pela doutora Silas Bereta, uma vez eu conversei com ela também sobre isso e tal. por quê? E com outros juízes também. O latrocínio, ele é julgado por um juiz. O homicídio é julgado pelo tribunal do júri. É muito mais rápido o latrocínio, todas as coisas são muito mais rápidas, inclusive o julgamento, do que o homicídio. Tanto que o serial killer Soroca, aquele que matou três caras em Curitiba, três em Curitiba e um em Santa Catarina, que pode ter matado mais, é que ele não conta, ele foi colocado como latrocínio, por quê? A intenção dele era roubar, matar foi uma consequência. Feito isso, o cara lá, o Soroca pegou 120 anos de cadeia, mais de 100 anos de cadeia e tá lá na cadeia. O advogado dele tem uma entrevista aqui no canal, quer falar que ele é um psicopata, teve uma conversa minha com ele que eu falo, psicopata não é inimputável, e fora isso, psicopata não tem tratamento pra ir pro manicômio. Apesar de que o vampiro de Niterói, que é um psicopata, está no manicômio no Rio de Janeiro, mas os manicômios vão acabar. Tudo isso aqui tem vídeo aqui no canal, procura que vocês vão entender. O bandido não quer ir porque por latrocínio a mão é muito mais pesada do juiz, muitas vezes, que é como aconteceu com o Lucas. Porque ele não tem o júri para ser convencido, vai ser julgado pelo juiz. Então, numa manobra jurídica, a defesa do Lucas tentou colocar que o Lucas queria matar o Eugênio e o Murilo. Não roubar. Pra ir para o tribunal do júri. Por que no tribunal do júri? Você pode ali virar, os advogados ficam meio braços na frente, mas é real, gente. Você vira ali uma nova disputa de quem está contando a melhor versão de uma história. Então, um advogado, se souber fazer uma grande presença de palco, porque vira um teatro no bom sentido, porque é um ringue de luta, mais teatral, porque ninguém se bate, todo mundo fala, um bom advogado pode converter no júri, se você pegar, inclusive, jurados mais homofóbicos e tudo mais, e fazer com que ele tenha uma pena menor. Então, a defesa do Lucas quer muito, até hoje, briga para que ele seja colocado como um homicida, não tendo feito um latrocínio. Só que, por latrocínio, ele foi julgado. E o Lucas pegou mais de 60 anos de cadeia, ele pegou 60 anos e mais de 720 dias de multa, uma coisa assim, por latrocínio. Se ele fosse para homicídio, ele podia pegar pena máxima, tal, não sei o que lá, podia, mas também podia pegar pena mínima, e aí ele ia pegar uma pena o quê? De 22 anos, 23 anos pela morte dos dois? Pela morte dos dois, no latrocínio, ele pegou 60 anos. Então, como latrocínio, latrocínio está e com 60 anos ele vai surfar. Até rimou. A defesa quer cair com isso, eles querem colocar, ele foi julgado, acho que em 2014, se eu não me engano, e a defesa ainda briga para que ele caia para 40. Então, por mim, meu filho, pega 80, 90, 179, vida inteira. Mas é aquela coisa, né filho? Esse crime foi antes de 2000, antes de 2019, então ele pega no máximo, ele fica lá no máximo 30 anos na cadeia, tem lá as possibilidades, depende da quantidade de pena, aquele um terço, blá 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 blá, ele pode sair antes, tem tantas coisas, semiaberto, aberto e tal. O Murilo e o Eugênio não terão essa possibilidade, não terão, eles apenas podem ficar em homenagem dos amigos. E eu aqui contando a história deles para que a gente entenda a dureza e a crueza desses crimes que é claramente, esse Lucas, por isso que eu falo, não vamos abrir a porta para o vampiro, não vamos construir o nosso assassino. Gente, não fica brigando com o vizinho. Não fica. Não quer mais namorar, para de namorar. O outro lá é chato, a outra é chata, bloqueia a casa, não dê vazão porque ele está construindo o assassino. E não deixa qualquer pessoa, meu senhor do Jesus Cristinho, fazer parte da sua intimidade. Claro, você pode receber pessoas, agora botar para dormir na tua casa, conheça a pessoa. O Facebook, o Instagram, não revelam de verdade o que a pessoa é. Não revelam e não vão revelar tão cedo. Não é possível que vão revelar. Não acredite nas fotos, não acredite no texto, tem que ter um tempo, a gente precisa de tempo para a construção de relações reais. É uma pena que o Eugênio tenha sido um coração tão bondoso e mesmo que ele só queria transar com o menino, tudo bem, mas não queria mais ficar com o garoto. E aí o menino vai embora. Não, mas o menino queria o quê? O menino queria a sombra. O menino queria, como falam, sentar no pudim, ficar lá. Não entendi essa pessoa, sentar no pudim. Por que uma pessoa quer sentar no pudim? Para se sujar? Não é porque é fofinho, porque é gostosinho. Não é gostosinho sentar no pudim. Mas tem essa expressão que eu uso, mas horrorosa. Eu sempre acho que a pessoa vai sair suja andando por aí, que não sente o pudim na minha sala para não sujar meu chão. Mas era o que ele queria. Ele queria essa vida fácil, que ele achou que ia engambelar o Eugênio muito tranquilo. Certeza que pensou. E imagina o susto que tudo isso aconteceu com o Murilo e com o Eugênio, porque duas pessoas que ainda eram tão jovens e com tanta coisa para acontecer e tantas possibilidades de fazer, de fazer tudo e tantas festas para ir e tantos beijos para beijar e tantos natais e tantos amigos e tanto tudo. E foi ceifado tudo isso por conta de um meliante online. E eu já tinha gravado, eu já tinha editado, eu já tinha subido o vídeo, já estava programado para entrar no ar quando eu fiz uma live sobre o caso do ator Jefferson Machado com a doutora Rosângela Monteiro, que é essa história desse ator. Eu vou trazer um outro caso comentado em breve, finalizando toda essa novela da vida real, muito triste. Mas durante essa live do Jefferson Machado sobre a morte dele, a doutora Rosângela Monteiro me conta, ao vivo, que ela foi, participou do caso da Rua Oscar Freire. Ela fez toda a reprodução simulada. Então, não podia não colocar este plantão urgente, porque se a doutora Rosângela Monteiro tem alguma coisa para contar, a gente tem que sentar e ouvir. Dá até para pôr o Rua Oscar Freire aqui, que o cara também foi colocado dentro da casa pelo Eugênio. Da casa, mas aí eles perceberam, né, que ele era um bom vivão. Um cara meio tosco e tal, e daí quiseram tirar ele... Mas ele se pôs de amigo, também não tinha tanta mídia social em 2011. Agora, ele teve, eu participei da reprodução, aquele da Oscar Freire. A dificuldade para ele, ele queria a todo momento dizer que ele não tinha nenhum envolvimento sexual lá. Ah, ele tem problema assim, olha, posso ter matado, mas viado eu não sou. Não, exatamente. Agora, esse da Oscar Freire foi um dos casos mais punks, assim, em termos de sangue, de facada, de tudo, né? E a reprodução, eu estava lá, um rapaz forte e tal, mas ele não estava se enquadrando. O Lucas Rossetti. É. E ele dopou também o Murilo. Porque o Murilo era mais fácil, porque o Murilo até manda o modelo bonitão. É, o bonitão. Ele manda uma mensagem para a namorada falando assim, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou meio tonto. Mas ali, Beto, teve, ele poderia estar tonto, mas ele reagiu, Porque tinha sangue, nossa, o quarto, aquilo assim, ficou pintado de vermelho. Ele ficou esperando, aí chegou o Eugênio. O Eugênio, que era um tipo mais, né, menorzinho e tal, e foi também, foi bravo. Já pegou na cozinha. Mas é interessante na reprodução que o tempo todo, ele queria, ele, ninguém estava nem falando no assunto, e ele queria falar, não, eu não, eu só estava aqui porque ele achou que eu poderia ficar aqui enquanto eu procurasse emprego e tal. Então, aí você vê, né, as coisas que tem por trás. Não, e o Murilo não era gay. O modelo não era gay, o modelo, ele estava ali, não sei, estava ali. Mas a gente achou um caderninho lá, que ele marcava todas as... Então não vai contar. É. Depois você me conta. Você vê que interessante, é isso que ela aponta muito bem, é muito comum isso em crimes de ódio contra gay. A pessoa que matou, a primeira coisa que ela precisa falar é que ela não é gay. Ela matou. Ela aceita que é homicida, ela aceita que é ladrão, que é ladrão é bom, ela aceita que é ladrão, mas não aceita que é gay. Para ele, para o Lucas, a maior vergonha seria ele ser o que ele é. E é porque, você viu que a doutora Rosângela Monteiro fala sobre um caderninho? Quando eu pergunto, eu falo, não falo nada, depois ela me explica. Eles já encontraram um tipo de um diário do Eugênio ali dentro do apartamento que é óbvio que o Lucas não sabia, senão ele teria destruído aquilo. Nesse diário, o Eugênio revela que estava tendo relações com o Lucas, inclusive, que ele não estava gostando muito. Então, esse, para mim, tem um componente importante que é o ato sexual ruim do Lucas também estava pesando para o Eugênio pedir para ele sair da casa dele. Ué, ele queria o menino para quê? Para transar, para namorar, para isso aqui. Ele não está bom, então encerrou, não é encerrado, está errado, está. Não vamos matar ninguém quando a gente termina uma relação, pelo amor de Deus. E cada um tem o seu motivo, qualquer que seja, para terminar, tem que ser respeitado. o outro lado chora, normal, e vai embora, e a vida segue, e se encontra outro, porque a fila anda. Mas, esse caderno, esse diário, revela. Revela também, claro, que teve lá um trelelê entre o modelo e o Eugênio também, que, de novo, não significa absolutamente nada. O sexo, ele não pode ser componente como a A também, né? O que eles estavam fazendo lá? E a doutora Zangela mandou um áudio com mais algumas explicações sobre essa cena macabra que ela teve que presenciar. O problema do Lucas é que ele era muito tosco, né? E eu acho até que eles perceberam também que, para ele ali, tinha uma dificuldade muito grande, né? De, ele não estava, quer dizer, ele queria, né? Aquela briga entre o desejo, né? E o que ele, de não aceitar o próprio desejo. Eu acho até que eles perceberam. Especialmente o Eugênio, porque ele é um cara experiente. Pega o garoto lá, agora com aquela dificuldade, que ele quer parecer o machão o tempo todo, né? É o jeito dele andar, como ele puxava a calça para cima, sabe? O jeito dele falar, a postura dele, muito assim, e fazendo questão, né? De mostrar que era. E ele, a maior dificuldade na reprodução não foi ele falar, olha, dei 90 facadas de um, 60 no outro. Não, era o questionamento sobre, tá bom, mas é a motivação, qual era a natureza do relacionamento de vocês. Eu resolvi fazer esse caso nesta semana, que é óbvio, você pode estar vendo isso numa outra semana qualquer, que não vai ter que estar lógico, eu vou falar agora. Mas eu posso estar de novo assistindo daqui a dois anos neste mesmo momento. Resolvi escolher este caso para abrir essa semana, uma semana muito importante para o universo LGBTQIA+. Mas eu digo para toda a sociedade, que é quando a gente consegue conversar, dialogar e perceber que as pessoas não são iguais e não vão ser. E é isso que é maravilhoso de ser um ser humano. Mas, eu ainda chamo de parada gay, tá gente? Peço desculpas e eu vou chamar e isso eu não vou mudar. Por que eu não vou mudar? Porque eu estou lá desde 90, não sei quando, indo atrás da Kombi. Eu já não vou há muitos anos, porque eu não tenho nem mais idade, não tenho mais paciência. Mas eu vibro com a felicidade, com a alegria que essas paradas são feitas. Então eu ia lá, eu sempre fui, fui até 2004, 2005, porque tínhamos que ser vistos. Inclusive, quando éramos invisíveis, eu estava lá querendo aparecer e mostrar, não, 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 comigo não, violão, vai me respeitar e acabou. Então é muito importante que, você viu o que esse Lucas Idiota escreveu? Ainda bem que homofobia não é crime, do tipo, se eu matar um viado aí, não vou ser preso porque é só um viado. A importância de uma lei como essa, a importância de a gente discutir e conversarmos que você precisa respeitar tudo e todos. Ninguém aqui está dizendo que você precisa gostar do mundo, ninguém precisa gostar do verde, mas não precisa apagar o verde. É uma questão de respeitar, vamos nos respeitar, vamos conviver, vamos poder, essa mescla é que faz tudo tão interessante. Triste daquele que não se permite conviver com pessoas diferentes, porque você vai ficar melhor. Você vai deixar cair preconceitos que foram colocados em você desde criança por conta de uma educação que já passou, que já não é mais parte sua, talvez você nem pense mais, então se permitir ver que o outro não é igual a você é se permitir melhorar. E a parada gay ela tem essa função muito importante, que é de todos poderem ser o que são, não interessa esse papo de ah, mas precisa ser, precisa, se a pessoa quer ser ela que seja, se ela quer pintar o cabelo de amarelo, vermelho, deixa ser, o que você tem que se meter no dedo dos outros? Se mete não, não gosta, não usa, ah, não gosta de homem, não beija homem, gente, é o simples, não gosta de viado, não pega um, ah, ainda tem sapatão, não precisa namorar uma, mas você precisa respeitar. e essa é a função fundamental de uma parada como essa, é para que esses lucas, inclusive, não se sintam tão poderosos de tirar a vida daqueles que ele acha que não merecia nem estar vivo. Tenho certeza que esse garoto entrou, andou pelo apartamento do Eugênio, falando assim, o que é esse daí com essas coisas aqui? Isso aí tem que ser meu. E no fim, não ficou para nada, ficou para ninguém. Então assim, é uma questão de vamos nos respeitar e por isso que eu coloquei esse caso agora. É um caso icônico para a comunidade LGBTQIA+. Temos inúmeros, tá? Eu já fiz até com a Elisa Marilac uma live falando da transfobia, vou fazer mais vezes, mas o caso da Rosca Freire colocou no endereço mais chique do Brasil, eu não falo num dos endereços mais famosos do Brasil, um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, também não consigo repetir se eu não ler. Aquele é o endereço mais chique do Brasil à época. Então no endereço mais chique do Brasil, você tem um crime de ódio. Você tira, inclusive, ah, mas isso acontece. Não, tá dentro da tua casa, tá dentro do dia a dia, tá dentro da classe média, tá dentro de todo mundo. Então sejamos todos mais respeitosos. E coloco aqui o meu abraço para a família do Eugênio, para a família do Murilo. Se quiserem falar, se quiserem me dar uma entrevista, o canal está abertíssimo para isso. E o canal está aberto para quem quiser contar a história do Murilo e a história do Eugênio, contar para mim quem foram essas pessoas. Eu consegui só pensar coisas de uma outra pessoa que eu conheci muito longe ou de uma coisa ou outra que eu li por aqui. Fica aqui aberto. Quem quiser conversar, quem quiser contar, quem quiser fazer essa em memória deles, eu estou aqui para ouvir. E se você chegou até aqui, vamos colocar homofobia além de crime é cafona. Escreve aí no comentário. Homofobia além de crime é cafona. Tá bom? Bom, até amanhã que tem vídeo, tem outro manhã que tem vídeo, amanhã tem live, já nem sei, mas vai ter alguma coisa. E a gente se vê daqui a pouco. Obrigado e tem making off. Vamos fazer teste... Ih, está tudo sujo aqui. Espera lá. Vamos fazer teste de áudio, Odete Reitman. Vamos fazer teste de... Olha ela de costas para mim que está bravo. Você estava me... Meu amor, você estava me... Você não sabe nem o que aconteceu. Estava dormindo. Vamos ver como é que está o teste de áudio. Desde que eu gravei... Um episódio que eu gravei... Quando eu fui ver ele estava sem o áudio. Então eu sempre faço teste agora. Deixe-me fazer duas vezes. Não brinco com Deus que a segunda ficou até melhor. Espera aí, vamos lá. Um, dois, três e... Vamos pegar ela. Fazer outro teste de áudio. Teste de áudio. E você está fazendo o quê? O teste de banho? Fazer outro teste de banho. Fazer outra vez que eu mudei o microfone. Estava feio. Vamos ver se melhora. Certo? Vamos lá. Agora não é hora de conversar com ninguém. Vamos conversar. Minha mojinha. Vamos falar. Camisa arrumada. Você podia me dar um espacinho para poder sentar também? Não? Vou ter que ficar assim. Quem tem gato sabe, a gente acorda assim, né? Porque eles vão tomando a cama inteira e você acorda desse jeito. Aí ele pega o banco inteiro. Sim. Fica aqui comigo. Mas eu preciso sentar aqui, senão eu não vou conseguir. O que você quer? O banco não pode ser de nós dois? O que você quer, meu amor? Fala para mim. Dá oi para as pessoas ali. Olha o povo ali. Ali, ó. Dá oi ali. Dá oi ali. Dá oi ali, ó. O Dash está virando caderno, está virando caneca. Está virando pôster. Pôster de pessoal fazendo pôster. O Dash está muito impressionante. Fica aqui comigo. Aqui então, vai. Você quer ficar no colo? Fica. Vamos ficar aqui. Fica no colo, então. Ai, ai, ai. Posso falar? Vou começar a falar, hein? Não é? Vou falar, hein? Deixa eu te falar. O Dash. O microfone já está aqui me agarrando. Essa camiseta está me agarrando o pescoço. Se você está me agarrando as pernas, assim eu não consigo falar nada. Medo. Está raspando, fica ruim. Saco. Está assim. Já está vendo também de fazer isso. Vou te arrumar essa. Vou te arrumar essa budega aqui. Não cai, não. Vai pegar. Vamos com fé, porque com fé a gente vai em todo lugar. Você está o quê? Você quer ficar aqui? Você quer ficar... Ó, porque ela não fica, está vendo? Ela vem tomar sol. Olha ela aqui. E você não está trabalhando lá comigo por quê? Pode saber? Hein? Me dá beijo para todo mundo? Me dá beijo para todo mundo, meu amorzinho. A defesa estava querendo o máximo 40. Mas não rolou. Chegou o quê? Chegou o supermercado, que a gente pediu o supermercado. Não é merchan. Tanto que eu não vou falar nem o nome. Mas tocou o interfone. O Aru vai atender. Olha o Aru atendendo. Está vendo? Está lá. Está lá. Está lá. Ah, não vai falar qual é a garra. Até que chegou rápido, porque eu comprei hoje e chegou hoje. Hã? Não é? O que é? Duas sacolas. Não é o supermercado. Estão atrasadíssimos. O cara vai chegar até as duas, já são três.